Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo respirar aqui. Telegram Air Condicionado, deu calor, deu suadeira. Mano, mano... Hi, pessoal, eu sou o Dan Vondrek, Criativo Diretor da Raven. Ele é da Raven. Code, 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 code. E o Playstation 5 está fazendo isso acontecer. Com o poder do novo console, nós conseguimos... Ah, mostra o Arsone. Eu quero ver o Arsone, eu não quero ver o Multiblaner. Mano. Em Black Ops Cold War, você vai ser transportado para o ano de 1981. No meio de uma das vezes mais perigosas que o mundo nunca conheceu. A altura da Cold War. A seguida é uma parte da primeira missão de campanha, onde você foi dado o nome de um líder de um líder de um líder de um líder que vai ser a primeira missão da campanha. Olha, vai ser incrível. Do Modern foi incrível, desse vai ser incrível. Graficamente falando, é a primeira vez que eu vi uma missão do Modern. Então, mano, eu estou ligado que vai ser absurdo. Trabson? Análise referência ao Yoda aí. É, esse aí, na verdade, é assim. Adoro campanha de COD, é lindo. A campanha do Modern Warfare foi muito boa. Eu não tenho dúvidas que a campanha do Black Ops vai ser muito boa. Mas a verdade é que o que a gente quer mesmo é o Warzone, pessoal. A gente quer o Warzone. Eu joguei oito horas de campanha. É legal, é legal. As oitocintas de horas de Warzone é o que vai dizer o que vai ser do nosso futuro. Vai ser lindo, vai ser lindo. A Guardian trabalha muito próxima da Playstation, né? Mas isso aí vai ter para Xbox, vai ter para PC, então, né? Mas aí é aquilo. É quem faz o efeito mais legal. Então, os caras estão trazendo seus alunos. Ai, ai. Aí teve um pedaço da primeira missão, ele falou, né? Assim, eu acho muito louco. Uma coisa que pouca gente fala até hoje, né? É o pulo gráfico que o Modern Warfare deu para jogos de tiro, né? Então, é muito louco. Tipo, eu lembro, por exemplo, como Battlefield V era surrealmente lindo. E depois que eles anunciaram... Depois que você joga o Modern, né? Se você vê o Battlefield, parece que o Battlefield é feio, sabe? Dá uma zoada muito louca, assim. A campanha do COD é sempre muito boa, né? Oh! Oxi, o Colateral. Oh, Demoís está jogando bem. Que delícia. Oh, Body Shield. Granada no bolso. Deve ter metido na boca para ser mais crua. Oh! Caralho! Vai com o cenário que é uma loucura do caralho, a missão, velho. Ai, ups! Que tirambaço, caralho! R6D? Por que não vai? Oh, oh! Go R6D! Passou. Ai! Eu queria ver passar por baixo. Ah, só fugiu. Eu queria ver passar por baixo do carro. Ai, 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 ai! Vou embora, våra viper. Ai, ai... Ai, ai... Ou varit em hills. No, nós... Ai, ai, ai... Ai, 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 que pode ter tínhado odefined, né? Dai, ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Oh yeah babies, irado, 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 nem sabia que ia ser bom, né? Mas eu queria ver o Warzone. A gente gostou, Dan, muito obrigado. Ah, eu sei que tem muita coisa pra você mostrar. Estou muito empolgado, Dan, também não vejo a hora. A nova geração no combate ao multiplayer vai ser incrível. Olha, a nova experiência dos zombies. Hoje eu tenho uma honra especial para anunciar, em nome de meus amigos em Treyarch, que a comunidade de Playstation não precisa esperar para jogar multiplayer. Começando esse frio, os jogadores de Playstation vão poder jogar o multiplayer Alpha exclusivamente no Playstation 4. Começou o Alpha no Playstation. Oh, amanhã já pode fazer o preload, hein? Muito obrigado, Dan, foi incrível a sua experiência. Eu queria muito ter visto o Warzone, Dan, e vocês não mostraram. Mas saber que eu vou poder jogar na sexta-feira, eu gosto. O episódio está no console. É, mas tudo bem, a gente vai. Moleque, bagulho da mão.